Segundo testemunhas, o carro vinha pela avenida Anápolis e o motorista teria perdido o controle da direção depois de fazer a curva na rotatória para entrar na avenida Paulo Alves da Costa. O veículo bateu em uma árvore e dois dos três ocupantes morreram no local. O mecânico Matheus Felipe Farias tinha 19 anos e era quem dirigia o carro. A outra vítima é Romário Silva Souza, de 29 anos, que estava no banco de trás. Uma mulher que estava no carro sobreviveu. A passageira que sobreviveu estava no banco da frente, ao lado do motorista. Segundo o corpo de bombeiros, ela teve fraturas nas pernas. Ela foi resgatada pelo helicóptero dos bombeiros e levada em estado grave para o Hospital de Urgências de Goiânia. O resgate foi filmado por testemunhas que acompanharam o socorro. O helicóptero pousou no canteiro central da rotatória das avenidas Paulo Alves da Costa e Anápolis, no Parque das Amendoeiras. O padrasto do motorista disse que Matheus era um jovem tranquilo, que não costumava beber. Por isso, a família não consegue entender o que pode ter causado o acidente. Meu menino, ele nunca andou com gente desconhecida no carro. O pessoal que estava dentro do carro, a gente não tem conhecimento. Nem da moça e nem do rapaz que estava dentro do carro. Ele trabalhador, mecânico, não mexe com droga, não mexe com bebida. Nunca me deu trabalho, nem para mim, nem para a família, para ninguém. Ele tinha saído da casa do avô para levar a namorada. Deve ter acontecido alguma coisa, porque ele é um menino muito tranquilo. Alguém discutiu com ele alguma coisa, pode ter acontecido esse acidente. Na hora que eu vi o helicóptero baixando aqui, o helicóptero agora de manhã, eu removi o corpo da moça e eu saí de casa. Eu saí de casa para poder ver o que tinha acontecido. Chegamos aqui e o meu menino estava ali. Chegamos aqui e o meu menino estava ali.